Tá bom, então são oi TV caras. Então oi TV caras. Pode ir? Posta aí, por favor. Oi TV caras. Fui com Deus. Pequenalo, eu sempre falo assim, gente, vocês já viram os vídeos da Pequenalo? Eu amo. E as pessoas dizem, gente, quem é Pequenalo? A gente é Pequenalo, não é possível. A gente quando não tá conhecendo uma pessoa, ou qualquer coisa, né? Uma palavra que a gente nunca viu, só que a gente quer mostrar que a gente tem aquele conhecimento. A Pequenalo, sabe? A gente bota cheia ainda pra falar. Bom, sejam bem-vindos, hoje eu estou aqui muito bem acompanhado com duas pessoas. Sim, gente, Lohane Silva, a psicóloga, e Pequenalo, a nossa influência preferida, Brasil. Obrigada. Estamos o que? De verde e nem combinamos. É um ó que a gente combinou. A gente ficou, falou Fabrício. Verde hoje. Mas o seu verde é um verde o quê? O verde é mais... Se tá verde assim, imagina madurinha. Exatamente. E o meu verde é o quê? Já tô passado. Eu comecei brincando com essa coisa de influencer, psicóloga, porque eu fico imaginando que quando você vai em algum lugar, assinar, ali ó, em algum cadastro, que tem que preencher profissão, você põe o quê? Psicóloga. Ah! É! Ela é psicóloga formada, tem o CRPzinho dela, só que agora ele tá suspenso porque eu não tô atuando, né? Porque eu não consigo. Ah, é porque não tá atuando. É porque eu não tenho tempo nem pra chorar. Não tá suspenso porque foi lá, atendeu uma paciente, ela saiu mais enlouquecida do que o que aconteceu. Não, 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 não. Eu não cheguei a atuar porque eu não tenho tempo nem pra chorar, atendia. E aí, imagina atender, né? Mais uma coisa que eu queria. E o que eu acho engraçado é que os meus seguidores perguntam se eu atendo porque eles querem ir no consultório tirar uma foto. Mentira! Verdade. E você não atende? Não atendo. A partir de hoje, os seguidores, elas atendem. Vão! Eles estão negociando essa foto, esse atendimento, vai ser a consulta mais cara, gente. Em um dia de consulta, você vai ganhar tudo um PIB nacional. Não, e outra, eles querem ir pra tirar foto. Imagina eu pagar uma sessão só pra ir tirar foto. E porque eles acham que eu vou ser assim, no consultório. Você é um stand-up no consultório? Não. Dentro do consultório, eu sou uma pessoa profissional. Você chegou a atuar no consultório? Eu fiz estágio em consultório. Como foi? Foi muito legal. Uma das experiências, assim, muito emocionante é o mix de sentimentos. Porque eu consegui ajudar os meus pacientes, vi evolução. Então, pra mim, isso... A gente que trabalha como psicóloga, você vê a evolução dos seus pacientes. E em poucos meses, é algo incrível. Você quer fazer aqui uma consulta comigo, gente? Eu não posso. Aí teria que desligar, né? Desligar a câmera? Ah, Brasil. E aí, quando você se tornar amigo de alguém ou conhecida, é antiético. Antiético? A gente já está em categoria amigo? Já. Ah! A gente me faz um pix. Não, por favor, nunca fiz nada. Você foi fazer faculdade, na verdade, assim, desde 2015, você já postava seus vídeos. E aí você parou pra estudar. Aham. Isso foi um desejo seu? Ou a sua mãe, não quero acusar ninguém aqui, gente, até porque a mãe dela está aqui presente, ela disse, filha, vai lá tirar um diploma, vai estudar, porque se você for presa, pelo menos você vai ter um diploma cadeia especial? Não, eu que quis. Eu que estava, tipo, estava muito, assim, o curso, estava cada vez mais difícil, muita coisa pra fazer. E aí eu não conseguia manter os dois, porque era estágio. Na verdade, quando eu parei, eu ainda não estava no estágio, eu estava na teoria. Mas, assim, era muita coisa pra estudar, era muita prova. Aí eu não tinha tempo. E aí imagina eu fazer algo mal feito, eu não queria também. Então eu esperei dar uma, sabe, folgada, assim, e eu também aprendi depois a conciliar os dois. Eu acho que virou uma rotina pra mim. Eu não conseguia não deixar de gravar e também equilibrar com festa, com estudo, com... Festa, nós falaremos de festa. Mas nunca peguei uma DP, hein? Mentira, nem uma notinha baixa, nem nada? Não, notinha baixa acontece, né? Ah, contei, mas não uma DP. DP nunca. Será o telefono, assim? Não, não, não. Mas eu sou inteligente, né? Você, a sua mãe pegava no seu pé? Não, porque eu morava sozinha, né, com amigas. Ah, na República. E aí eu falava, mãe, era eu e mais duas amigas, num apartamento. Gente, você viveu a vida universitária loucamente. Eu vivi muito. Eu vi, eu vi. Gente, é todo um passado que se via à tona. Era de quinta à segunda. Em que cidade era? Era Uberaba, Minas Gerais, uma cidade universitária. E a sua mãe estava morando em Araxá, que era a cidade que você nasceu. Exato. Hoje vocês moram aqui em São Paulo. Em São Paulo. Ok. Quando você começou a gravar seus vídeos e já estava atendendo, fazendo estágio, tinha alguém que te reconhecia dos vídeos? Tinha. E aí? Não cagava todo o atendimento? Não. E quando eu chegava no consultório, aí, tipo, no estágio, aí eu escutava, ai, pequena loia. E aí eu, de jalequinho. Fingia que não era você. Jalequinho, lo rani, escrito, né? E aí, cumprimentava e tudo. Regionalmente, onde eu ia, as pessoas me reconheciam. Era muito legal. Aquilo ali, pra mim, já era tudo. Já era, tipo, o auge. Eu ia em festa, tipo, muito grande. Pessoas que eram de outras cidades, sabiam quem eu era. Pedia foto e tudo. E ali, pra mim, já estava, tipo, nossa, estou muito conhecida. E o meu público aqui em São Paulo já estava muito grande também. E aí, depois que veio a viralização. Mas isso o quê? Em 2017, 2018. Mas ela estava no consultório ainda. Ainda estava. Não teve uma diretora que chegou em você e falou, pequena, eu sinto muito, mas... E você, querida, você está comprometendo aqui o todo, o hospital, o consultório... Não, porque ela era fã também. Ah, é? É, comprometendo. Você ganhava mais? Não, quem dera. Ah, gente, está vendo? Não, não tinha isso. Faltou um empresário psicológico. Só que aí, quando eu fazia estágio, era tudo, era pelo SUS. Ah, é legal atender galera do SUS, né? Muito. Porque, tipo, é quem realmente precisa, quem tem condições nesse nosso país enlouquecido. E você poder ajudar o outro, entendeu? Ali, porque eu acho que saúde mental é a base de tudo. E se a sua saúde mental não está boa, seu corpo também não vai estar. Você teve um momento de que essa saúde mental ficou meio, eee, nessa confusão toda? Porque na sua família tem um primo em publicitário, que foi ele que te deu uma ajuda. Isso. Querida, vamos lá para esse vídeo, que eu acho que você tem ali um potencial. Ele ganhou um porcental até hoje? Não, mas sempre que eu posso eu estou falando dele, Leone é o nome dele. Leone? É. Leone, está falando o teu nome, mas não está pingando na tua conta, né? Querido, vai buscar uma outra pessoa empresarial, né? Hoje, assim, você deu a ideia, ela investiu, entendeu? Nesse período em que você parou para voltar, mudou o seu foco? O foco que você tinha antes, em 2015, quando você gravava, para 2018? Mudou. Eu já aprendi um pouco aqui, acho que posso evoluir para uma outra coisa. Mudou porque no YouTube eram vídeos longos e não era só de humor igual hoje em dia, sobre o cotidiano. Você falava muito sobre a sua história, sobre a sua vida. Exato, sobre bullying, sobre preconceito. E aí agora eu falo sobre representatividade, mas não específico. Eu estando no vídeo já é algo que leva à representatividade. Já é muito... acho que a mensagem já é dada. É isso. As pessoas que olham e que, porventura, também têm alguma deficiência, elas conseguem dizer se ela está ali, eu também posso, eu também consigo. Ou seja, não é isso que vai me impedir de conseguir qualquer coisa, mesmo com todo... Com a condição física diferente. Com a condição das pessoas em relação a qualquer diferença, mesmo vivendo num país, em que tudo é um pouco mais difícil. Ou seja, eu tenho alguém que me representa. Isso. Que acho que é o grande barato da internet, né? Que a gente consegue se ver em todos os lugares. Quando você era adolescente, você se lembra de ter alguém que te representava? Não tive isso. Antes de começar também não. Alguém que eu me inspirava ou tinha ali como referência. E hoje eu me tornei essa referência que eu não tive lá atrás. E teve alguém que teve um posicionamento contrário ao do seu primo? Que disse pra você, vai não, querida. Não vai não. Você vai... as pessoas vão... você vai ter haters. Não vai não. Você não... não é... não tem... Existe uma pessoa parecida com você? Não tem? Como é que você vai conseguir... Teve alguém que fez isso? Ah, tem. Eu acho que alguns familiares meus tiveram receio. Não falaram diretamente pra mim com essas palavras. Mas tipo, ai, mas será que é uma boa? As pessoas são más e tal. Então eu sempre tive... Eu sempre fui uma pessoa que, mesmo pequena, os meus sonhos eram lá, ó. Lá em cima. E aí nada, nada me parou. Mesmo que eu tive que começar a andar de muleta, de cadeira de rodas. Que até os meus 11 anos eu andei sem muleta. E aí foi a última cirurgia que eu fiz que eu comecei a andar de cadeira de rodas. Então até quando eu era criança e tudo, eu sempre fui muito comunicativa, tinha muitas amizades. Mas isso vem dos meus pais, né? Sim, vou chegar neles. Esse medo das pessoas que acham que às vezes estão nos protegendo, de dizer, será? Você não acha melhor não? Não te parou. Ainda bem. Porque às vezes para muita gente. Tem, tem muitas. Porque a gente projeta o nosso medo do que pode acontecer no outro. E o bom da juventude é que a gente tem muita coragem, né? Assim, a gente não... A gente apanhou menos da vida e... Então a gente acha que tudo é possível. E infelizmente acho que com o tempo a gente vai perdendo um pouco isso. As pessoas perdem isso, começam a sentir medo pelo que você poderia sofrer. Sim. Mas tem que considerar que na verdade elas estavam com medo dela sofrer. Também. Quer dar nomes dessas pessoas? Ah, tia Luísa, hein, querida? É melhor não, né? Melhor não. Claro que não. Mas existe uma tia Luísa? Já pensou se existe, gente? Já tem um desmaio aqui. Não tem não. Você falou da ajuda dos seus pais. Eu vi você muitas vezes dizendo que os seus pais nunca trataram você de forma nenhuma diferente. Eles nunca impediram você de fazer nada. E iam te jogando pra frente, iam te jogando pra frente. E você ia dando as caras e é por isso que você conseguiu ter sempre coragem pra se meter em tudo. O que eu fico pensando é, será que eles sabiam, gente? O que eles estavam construindo? Não. O meu pai é mais receoso. Quando eu quis ir pra internet, ele não concordava muito. Porque ele sabia que eu poderia sofrer alguns comentários por ser uma pessoa com uma condição física diferente. Mas diferente todos nós somos. Entendeu? Graças a Deus. Amém. E aí eu falo o seguinte, que hoje em dia quando ele vê onde eu tô, que ele me vê na televisão, que ele mora em Minas, e ele fica assim, muito surpreso, porque ele também não achou que eu chegaria tão grande assim. A minha mãe, mesmo com medo, ela sempre me apoiou, assim, em coisas que eu, que era fora da casinha, e a gata tava lá. Uma das coisas é me acompanhar em festa até de manhã, e ela não bebe nada. Guerreira. Festa de trabalho. Claro, não, claro. Não é festa da universidade, é festa de, ah não, já entendi, festa de evento. Isso. Você foi trabalhar num evento, aí de repente rolou um after, e aí sua mãe foi junto. Ela vai. Mas aí ela vai, ela não atrapalha de crush? Não, não. Atrapalha. Atrapalha. Eu senti aqui, gente. Eu senti aqui, ó, dona Rose. O recado pra senhora, querida. Fica a dica. Nessas horas, mãe faz o quê? Finge que não tá vendo. Vai dar uma volta, pega uma água. Pega o negócio, a comida. Mãe, você já flagrou ela numa festa pegando alguém? Já. 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 E ela falou o quê pra você? Lohan? Não, eu tinha ido pegar comida. Quando ela voltou, tipo assim, sumiu por horas. Quando ela volta, bem na hora. E ela fez o quê? Ela te cutucou? Não, não. Ela falou, filha, seu prato de comida. Ficou quietinha no lugar dela. Mentira. E o coração, mãe? É, ó, ó. Diz que não tava vendo nada. Mas peraí, ela foi pegar uma comida e ela sumiu? É, e ela foi e falou, ai, vou lá. Eu falei, beleza. Só que ela já sabia mais ou menos o que ia acontecer. Tem que ser, você que dá um toque. Mãe, vai pegar ali um acepipi pra gente, um canapé, vai? Isso. E ela foi, só que ela não deu tempo suficiente pra você fazer tudo que você queria. É. Não, mas assim, eu tenho vergonha não só da minha mãe. Vergonha do quê? Dessa coisa de vida amorosa. Corta palha, eu nasci as universitárias louca, né? Não, mas... Exatamente, a galera das peças universitárias ouvindo o pequeno amor dizendo isso. Conta pra gente, querida, conta sim. Só que era diferente. Quando eu era universitária, eu ainda era uma pessoa anônima, querendo ou não. Então, eu podia trocar a borracha do rosto pra ir passando a hora que eu quiser, né? Adorei! Aí hoje, ó... Mas aí não fica mais complicado? Assim, você não vai contar, mas aí a pessoa pode contar? Mas aí, aí que tá. Quando eu fico com alguém, ninguém vê. Ninguém vê, porque eu não sou de ficar em pública. Se é na farofa, eu tive vergonha. Mas você pegou alguém na farofa? Pegou, gente! A resposta veio no olhar! A gente conhece pessoas aqui pelo olhar. É toda uma tática aqui que eu desenvolvi de entrevista pelo olhar. É isso. Porque vem entrevista pelo olhar. O corpo fala, né? Ó. É, ó, ó. Não acredito. Foi? Foi. Mas ele? Aham, sei. Também peguei, viu? Também peguei. É! Olô, vamos voltar agora um pouco o que você falou, que você caminhava normalmente até os 11 anos de idade. E aí depois, você passou por várias cirurgias, foram cinco cirurgias. Cinco. Você, nesse... O que você tem de lembrança? Porque você era criança, você tinha 11 anos. Sim. O que você tem de memória? Como é que chegava isso até você? Isso te assustava na época? Ou era criança, você não tinha muita noção do que estava acontecendo? Eu lembro de tudo. De tudo, até eu entrando na sala de cirurgia, eu voltando da anestesia. Era algo que, quando eu ia entrar na sala, eu não chorava. Eu criei um bloqueio, que aquilo ali pra mim era algo que, tá, eu ia ser cortada e tudo mais, ia passar por mais uma cirurgia. Aí os meus pais não choravam na minha frente, mas eu sabia que eles, né, estavam sensíveis. Mas aquilo eu criei um bloqueio e hoje em dia eu vejo que me atrapalhou muito isso. Porque eu era uma criança. E mesmo sendo uma criança, eu criei essa defesa de não ser frágil. Tipo, de não ser sensível, de não dar esse espaço pra que eu pudesse chorar, né, também. Porque era algo que a gente não sabia se eu poderia voltar ou não. Porque era anestesia forte, era anestesia geral. Era uma cirurgia de horas. Teve uma que eu fiquei, eu acho, sete horas fazendo a cirurgia. Então era muito tempo. Então hoje que eu faço terapia, graças a Deus, né, eu vejo que me atrapalhou. Porque eu era uma pessoa muito seca. Hoje eu ainda sou um pouco, ah, psico-ariano, não. Não é por causa disso. Não vem culpar o meu signo. Mas hoje em dia eu sou muito mais emotiva do que antes. Antes eu não gostava de abraço. Mas tudo isso veio de lá, entendeu? Que eu criei essa... Você se protegeu de alguma forma, como uma criança de 11 anos conseguia se proteger diante de toda essa situação, né? Mas cada um se protege do jeito que tem ali, né? Então, não era a melhor forma, mas foi o que eu podia dar naquela época. O que você conseguia acessar de defesa dentro de você, né? Porque eu fico imaginando seus pais, assim, também, como deve ter sido. Porque eu sou pai. E eu não tenho a menor ideia de que se meu filho passar por uma situação dessa, a gente vai saber lidar. Porque a gente não tem a consciência de como vai lidar com isso. Mas a gente vai se enfrentar. Isso. A gente tem a força pra isso, acho que tá dentro da gente pra passar por qualquer situação. Mas eu acho que o difícil dos seus pais é saber que você tava passando por isso e eles não podiam fazer nada. Exato. Assim, eles podiam te dar o atendimento, o amor e não sei o que, mas eles não podiam colocar a mão e fazer você não sofrer, né? É. Tem esse acesso que a gente, do coração do outro, a gente não consegue confortar, né? Na medida em que acho que um pai e uma mãe gostariam de... E foi desde bebê, assim, que eu comecei a fazer tratamento no Sara Kubitschek. Então eu já tinha que, não fiz cirurgia, mas tinha que pegar veia. Aí eu era muito, muito pequenininha. Então desde os meus cinco dias, né, que eu tinha nascido, eles já começaram a ir comigo pra o Sara, pra Belo Horizonte, pra Ribeirão. Então eles viveram muitas coisas ali. Tanto que teve uma que eu quase fui, né? Quase morri. Uma cirurgia? Não, um tratamento que eu fiz. E aí eu quase morri por conta que eu tive uma febre de 39 graus. E aí Deus falou, não, 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 não. Ela tem que voltar. E aí eu voltei e tô aqui, né? E queridinha, Deus disse, temos toda uma história aí, meu amor. Temos toda uma internet aí pra gente desbravar, né? Temos um mato pra capinar, pra você se tornar referência pra muita gente. Que hoje, você é referência não só pras pessoas que têm alguma questão, né? Você é referência pra todo mundo. Você é referência pra qualquer pessoa que quer trabalhar com humor. Você é referência pra qualquer pessoa que quer trabalhar com comunicação, que quer trabalhar na televisão, que quer trabalhar com... Ou seja, você conseguiu transpor qualquer coisa que limitasse a sua capacidade de se desenvolver. E isso é incrível. Parabéns. Obrigada. E mais do que parabéns, obrigado, assim. Obrigada a vocês. Você acaba representando muita gente que precisa ser representada. E que enxerga em você um caminho pra elas. Bom, passamos aqui por esse momento, né? Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta. Falar sobre esse assunto pra você, porque eu imagino que em toda entrevista isso deva surgir. É uma questão? Não. Não é um incômodo? Não te incomoda? Porque eu gosto de falar sempre, porque junto da história, vem os meus pais. Porque tem muitos pais que superprotegem as crianças, né? Que tem alguma deficiência. Achando que isso é algo que vai ajudar. E não é. Às vezes a superproteção, ela faz com que a criança fique mais sensível. E ela não tem essa abertura de sair na rua, lidar com os olhares, comentários, críticas, que sempre vai ter, né? Ainda tem pra você? Tem. Depois de tudo que você conquistou? Eu acho que à medida que você cresce, eles também aparecem mais, né? E como você lidava com isso antes? E como você lida com isso hoje? Me afetava mais antes. Hoje eu ignoro, né? Graças a Deus, bloco, silenciar, parar de seguir, um follow, chute. Tô brincando. Soco na cara, dedo no olho. Eu ignoro. Ignoro e terapia, né? Terapia. Porque eu acho que muito vai... Comentários que vão contra o meu caráter. Eu sei que eu não sou assim. A sua mãe aprendeu a ignorar? A minha mãe, ela não vê muito, né mãe? Os comentários eu comento assim com ela. Mas é algo que ela fala, deixa pra lá, você é assim. Não é, então? Mas e no dia a dia, na rua? Quando alguém olha... Não tem mais isso. Ah, esse tipo, isso parou? Quando reconhece, aí fica olhando porque sabe quem eu sou hoje. Mas antes, ela sabia que... Eu sempre fui uma pessoa estressada? Não parece, mas eu sou, gente. E a minha paciência é do meu tamanho, é pequena. É bem pequena. E aí, às vezes, as pessoas olhavam de lado, assim, pra mim. E eu ficava irritada. Porque uma vez, uma pessoa até bateu o rosto no vidro. Porque foi olhando assim demais. E aí, na hora que bateu, eu dei uma gargalhada bem gostosa. Mas você chegou a brigar com alguém? De discutir? Já, já cheguei. Em que situação? Eu acho que é pessoa desaforada. Que é... Ao mesmo tempo é preconceituosa, mas ela não quer se referir especificamente. Mas sabe quando você vê uma fala que te incomoda, que você sabe que é preconceituosa? Já briguei por pessoas quererem, tipo, entrar em banheiro, sabendo que eu tava ali. Olha pra mim de cima e embaixo. E vai passar na minha frente, sabendo que aquilo ali não é legal. Já saiu no tapa com alguém, assim? Tapa não, mas quase. Eita! Ela não tem medo de nada, viu? É muletada aqui. Qual foi esse... Exatamente, que você tem ali na arma, que pode te ajudar, né? É uma roda da escuta aí no pé. Que passando ali por cima... Brincadeira, brincadeira. Foi sem querer, amor. Foi sem querer. Brincadeira.